Fala aí pessoal do YouTube, como é que tá? Tudo bem? Olha o manejo de pássaro aqui de novo. Pra tirar uma duvidazinha que ficou, com um amigo nosso aí que me passou mensagem, me ligou, que ele estava com um problema no canário dele, com uma diarreia que não passava de jeito nenhum, uma diarreia contínua. E ele não sabia, já tinha usado vários medicamentos, inclusive o coxidex, e não passava de jeito nenhum. Então esse problema é um problema que sempre tá ocorrendo com nossos pássaros na gaiola. E aí eu queria passar pra vocês a experiência que eu tive, que deu certo, que vem dando certo. Inclusive, esse amigo, eu passei pra ele e resolveu o problema dele. Depois que resolveu o problema dele, eu falei, pô, vou fazer esse vídeo pra poder ajudar as pessoas que estão tendo os mesmos problemas, tá certo? Então, eu vou falar pra vocês qual o medicamento que eu usei que resolveu essa panezinha da diarreia. Bom, mas antes, pessoal, eu queria pedir a vocês aí que já que você tá vendo o vídeo, provavelmente você vai ver até o final. Pô, dá o like, se inscreve no canal, ajuda o canal aí Manejo de Pássaro pra que a gente consiga bons resultados aí. E a gente vai continuar sempre ajudando os passarinheiros, as pessoas que têm pássaro em casa. A intenção aqui do canal é essa, é ajudar sempre as pessoas que têm dificuldade de achar uma solução. Às vezes o cara, pô, tem uma situação que ele não consegue resolver. E aí eu venho aqui no canal pra mostrar essa solução e aí a gente consegue ficar mais tranquilo com nossos pássaros, beleza? E aí eu vou te pedir pra você também deixar o seu comentário aí no final se você gostou, se você usa um outro medicamento, se você tem uma outra solução. Vamos conversar, não é não? Então isso é importante porque é um ajudando o outro, né, pessoal? E com isso eu tenho certeza que a gente consegue fazer o melhor pro nosso espaço. Deixa eu te falar, o medicamento é esse aqui, ó. Neosubetina da SM. Pessoal, isso é simplesmente fora de série esse medicamento, tá? Pra diarreia não tem melhor. Pode ser aquela diarreia verde, amarela, aquela branca que tem uns pontilhados de... parece até que é espuma. Ele resolve qualquer tipo de diarreia, inclusive a causada pela coxidiose, que tem filamento de sangue. Entendeu? É muito bom, é um antibiótico. Ele é uma associação de dois medicamentos. Aqui, ó. Botei até a bulazinha aqui, porque tudo você vê na bula. A bula desse medicamento é perfeita. É uma associação de dois medicamentos. É o sulfaquinoxalina e o sulfato de neomicina. Essa associação, ela termina garantindo a cura das diarreias nos nossos pássaros. É fora de série, muito legal. Eu queria passar esse medicamento pra você. E se eu fosse você, eu já fazia o seguinte, eu comprava e deixaria ele logo na gaveta. Como o coxidex, ele é muito importante. Ele pode salvar a tua ave. Porque às vezes uma diarreia dessa começa leve e depois ela começa a ter uma diarreia de sangue, passar por um caso, um quadro grave, teu pássaro ir pro fundo da gaiola e de repente morrer. Entendeu? E você, com esse neosumetina, cara, é garantido. É assim, eu não sei nem te falar o percentual, mas todas as pessoas que eu venho indicando, todos os meus pássaros que tiveram uma diarreia, eu consegui curar com o neosumetina. É uma associação maravilhosa. Aí o pessoal tem outras dicas, né? De negócio de sulfa. Esse daqui não deixa de ser o sulfa, porque o nome já diz, né? Neosumetina. Então ele tem o sulfa e tem o neomicina. São as duas, as duas juntas. É uma associação legal que garante aí a cura dos nossos pássaros. Aí como é que você vai fazer? Eu tava lendo na bula aqui, o fabricante, ele fala pra gente colocar 20 gotas em 100 ml de água. Mas se você for esperto, o que você vai fazer? Bom, esse meu bebedouro aqui, tá vendo? É um bebedouro de 25, 30 ml. Então o que eu vou fazer aqui nesse bebedouro aqui? Eu vou colocar 6 gotas, porque ele é 30 ml. Então se você pegar lá 20 gotas pra 100 ml, você vai botar 10 gotas em 50 ml. A metade disso são 5 gotas, tá certo? Como esse bebedouro aqui é de 30, então eu boto 6 gotinhas. E o importante, pessoal, o medicamento, todos eles, ele tem que ser administrado nesse tipo de bebedouro. Eu falo isso sempre nos meus vídeos. Por quê? Porque você compra um medicamento, você gasta um dinheiro, gasta tempo. E se você não fizer isso, você tá jogando teu dinheiro no lixo e tá jogando fora o teu tempo. Por quê? As propriedades do medicamento vai tudo embora se você não tiver com um bebedouro desse. É o bebedouro AMBA. Então, pô, pra te ajudar, eu falo pra você comprar esse bebedouro antes de fornecer qualquer medicamento, vitamina, qualquer coisa pro teu pássaro. Tá bom? Eu resolvi fazer esse videozinho aqui porque eu saí de casa pra entregar ali um pedido ali pra um amigo e aí, pô, eu tava com um pássaro, sentei aqui na praça, tá vendo? Uma pracinha aqui onde eu sempre trago aqui os pássaros de manhã e resolvi fazer o videozinho pra você porque tem várias pessoas perguntando sobre a diarreia, o que que faz e o caramba. Então, tá aí, pessoal. A cura é essa aqui, Neosumetina da SM. Medicamento fora de série. Eu espero ter te ajudado, eu espero estar te ajudando. Fortalece o nosso canal aí, Manejo de Pássaro. Sempre que eu puder, eu vou fazer um video pra ajudar a gente, tá certo? A experiência que eu tenho e a experiência que outras pessoas me passam, eu vou, faço. Se eu ver que deu certo, eu passo pra você. Tá legal? Eu procuro passar sempre quando eu faço e dá certo. Porque aí eu tô passando pra você, com certeza, deu certo comigo e vai dar certo pra você também. Valeu, pessoal. É um video curtinho só pra falar do Neosumetina e aí, a gente tá junto aí. Fortalece o canal, não deixa de dar o like, não deixa de se inscrever e até uma próxima, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.